Dia 27 de março é dia de Santa Lídia. A rica comerciante colocou os interesses do espírito acima dos econômicos, abandonando o comércio para recolher-se em um lugar de oração. Santa Lídia, com sua alegria, pediu para que os missionários aceitassem a sua hospitalidade, começando assim na casa de Lídia, a primeira igreja na Europa. Os sinais da santidade de Santa Lídia são evidentes na sua pronta resposta à graça. Ela foi uma das primeiras cristãs na Europa. Com Santa Lídia, aprendemos hoje a ser hospitaleiros e a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E antes de contarmos a história de Santa Lídia, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Porque ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Santa Lídia era judia e se converteu ao cristianismo. Foi batizada por São Paulo em Filipos. Comerciante de púrpura era natural de Tiátira, na Ásia. Hoje em dia, o fato de ser comerciante pode não significar muito, mas no século I, isto significava que ela era uma mulher muito rica. Entre os anos 50 e 53, os apóstolos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram a Filipos como missionários. Esperaram o sábado para irem à procura de judeus, que provavelmente se reuniriam para ler a escritura. Foi quando encontraram Lídia, uma negociante de púrpura, em meio a um grupo de mulheres. Lídia ouviu com tal adoração as palavras de Paulo, que logo usou seus dotes de comerciante, fazendo com que não só ela, como seus familiares, pedissem o batismo. Logo, os apóstolos foram abrigados na própria casa de Lídia, que abandonou a profissão e foi recolher-se na Proceuca, que é um lugar de oração, um lugar de oração entre outras mulheres. Nos atos dos apóstolos, lemos o testemunho de São Paulo. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, a um lugar junto ao rio, onde parecia nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura, da cidade de Tiátira, e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abriu o coração para que ela atendesse ao que o Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido. Se me considerais fiel ao Senhor, vim te hospedar-vos em minha casa. E forçou-nos a aceitar o pedido. Este fato ocorreu por volta do ano 55. E Santa Lídia foi uma das primeiras cristãs na Europa. Oração a Santa Lídia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, Santa Lídia, mediante a palavra anunciada por vossos apóstolos, acreditou em vosso Filho de Jesus. Ela se tornou a primeira de uma multidão de crentes, e hoje professamos a mesma fé que ela professou e deu testemunho. Fortalecei nossa fé, Senhor, para que também o nosso testemunho seja verdadeiro e autêntico. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Lídia, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus. E até a próxima e fiquem com Deus.